Culto a Deus, quem nessa noite veio aqui para entregar o seu melhor para o Senhor, diga glória a Deus Quem veio aqui não para receber o culto, mas para dar um culto ao Senhor, diga aleluia Esse culto é nós para o Senhor, nós viemos aqui para ter um encontro com Ele nessa noite Nós viemos aqui para exaltar o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o Início, o Fim É por isso que nós estamos reunidos aqui nessa noite, para entregar, assim como o ministro de louvor estava falando Para entregar o nosso melhor para o Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso coração, o nosso corpo Desde o dízimo nós estamos ouvindo isso e eu creio que o Senhor já está se movimentando nisso Essa é uma noite de entrega Essa é uma noite de renúncia Essa é uma noite de recalculada de algumas rotas E essa é uma noite em que teremos a nossa fé edificada em nome de Jesus Antes de mais nada eu quero apresentar isso porque meu marido ele fica lá olhando Então, amor, te amo, ele está lá na República Dominicana pregando também Mas ele dá um tempinho de ver E aí depois ele me exorta porque eu não mostro os materiais Então eu tenho uma tática, agora eu mostro no início, entendeu? Para não esquecer, depois começa aquele negócio, oração, eu esqueço mesmo Então assim, aqui ali fora tem os últimos livros Eu vou estar ali dedicando, esse livro eu lancei na Bienal do Livro esse ano, faz dois meses em setembro Ele fala sobre as características do fruto do Espírito Então tudo aquilo que nós já possuímos dentro de nós e que precisamos manifestar E o mundo tem aguardado ansiosamente essa manifestação do fruto do Espírito na nossa vida Então se você está precisando de uma paciência extra, mansidão, domínio próprio Aqui tem uma jornada poderosa Aqui também tem uma camiseta, gente E essa camiseta ela é profética Porque ela tem tudo a ver com a nossa mensagem de hoje Isso aqui nós temos lá no Brasil O meu sogro há 32 anos atrás ele fundou uma empresa de camisetas cristãs E então ele veste o povo com a palavra de Deus Esse é o slogan Só que existe algo sobre essa empresa e sobre o que o meu sogro fez Que o meu sogro é assembleano Nós somos assembleanos, o Guilherme é a sétima geração de assembleano, meu marido E há 32 anos atrás não se usava camiseta na assembleia Só que o tema da nossa mensagem de hoje é que a fé ela não faz sentido Mas ela faz milagre Quando Deus ele dá uma direção é porque ele já viu lá no futuro Então há 32 anos essa empresa tem enviado missionários Essa empresa tem patrocinado o ministério do meu marido Para que hoje ele possa viajar pelas nações pregando o evangelho Essa empresa tem feito coisas extraordinárias E tem vestido o povo com a palavra de Deus Graças a um ato de obediência Naquilo que a circunstância dizia tudo ao contrário Aquilo que o mundo dizia tudo ao contrário Que o cenário onde ele vivia dizia tudo ao contrário Mas acaso a gente procura agradar quem? A Deus ou os homens? Porque se for a Deus Nós precisamos ouvir e obedecer o que ele tem para nos dizer E essa é uma noite onde nós vamos falar De uma mulher que nos ensina muito Num momento de dor Num momento de luto Num momento em que a circunstância não era nada favorável E que a direção que ela teve não fazia nenhum sentido Mas foi capaz de fazer milagres Talvez nós já tenhamos lido essa mensagem algumas vezes Talvez a gente já tenha diversas vezes aberto E tido uma revelação Mas essa é uma noite que o Senhor trará uma nova revelação Essa é uma noite que a palavra dele Renovará no nosso coração Essa é uma noite que a palavra dele vai entrar como uma espada Afiada Capaz de separar De dividir a nossa alma e o nosso espírito E nós escolheremos andar como essa mulher Em fé e obediência Ainda que não faça sentido para nós Abram as suas Bíblias O capítulo é Segunda reis Não É Segunda reis Versículo 4 Quem tá com a Bíblia aí, gente? A gente vai ir pro culto O soldado, ele tem que andar armado, tá bom? Segunda reis 4 Essa é uma palavra que fala muito comigo Durante alguns anos, 5 anos, eu vivi o ministério anônimo Vamos dizer assim Desde que eu me converti, eu me converti aos 19 anos Tenho 10 anos de convertida Não vim de um lar cristão Foi a primeira a me converter na minha família Foi a primeira a me converter das minhas amigas Nisso já veio meu irmão pra Jesus Casou em santidade Minha mãe batizou tem um mês pra honra e glória do Senhor Então a minha família inteira, eu creio que será alcançada Pela graça e a misericórdia do Senhor E há 10 anos atrás, quando eu conheci a Jesus Foi aquela loucura Aquele primeiro amor E eu falei, eu quero viver isso Se existe esse Jesus Eu quero viver tudo desse Jesus Então em um ano eu me batizei E eu tava vivendo coisas extraordinárias E um dia eu recebi uma palavra Recebi uma palavra que através da minha vida Muitas pessoas conheceriam a Jesus Que o Senhor me usaria grandemente Através das mídias sociais E na época não existia influencer Não existia essas coisas Então em 2015 eu abri um canal no youtuber No youtube, me tornei youtuber Eu falava dos meus testemunhos Falava das coisas que eu vivia Eu morava em Salvador E eu era líder de célula de mulheres Eu tinha 400 visualizações Quando dava muito Ninguém via Mas eu tava me movimentando em direção ao meu propósito E então depois de 3 anos que o meu ministério de fato Veio a se tornar público Hoje já são quase 300 mil pessoas acompanhando O canal no youtube com série direta Livro publicado Então depois Deus demorou um tempo pra fazer de repente Demorou um tempo pra que de repente tudo mudasse E eu lembro que no início eu comecei a ficar meio temerosa Eu falei assim, senhor Mas pra esse tanto de gente Eu vou chegar agora no Brasil E eu vou estar ministrando no Goiânia Arena Com Cláudio Duarte Tales Roberto E aí a pessoa fica assim Meu Deus Logo eu Um verme de Jacó E aí a gente fica com aquele receio E no primeiro ano Quando eu tava tendo esse boom ministerial Eu recebi uma palavra de um pastor E ele me dizia assim Mariel, o que tu carrega Tu pode achar que é muito pouco Mas não vai faltar azeite Vai encher todas as botijas O que tu carrega É capaz de encher todas as botijas Porque tu carrega o óleo do Senhor E então essa palavra Essa mulher Ela me inspira Porque é uma mulher que também Olhava pro que tinha E aos nossos olhos Não fazia sentido O que tava sendo pedido Aos nossos olhos Aquela situação não fazia sentido Mas ela fez milagres Aquela situação se transformou num grande E poderoso milagre E pra isso eu separei Em alguns temas Bora eu seja assembleana Eu tenho ainda essa raiz Assim sabe Batista Da tema na mensagem Separar por tópicos Passear pela Bíblia Eu amo E a gente vai passear junto Sobre essa palavra No dia de hoje O primeiro tópico E a gente vai ler junto Segundo a Reis 4 Certo dia A mulher de um dos discípulos Dos profetas Foi falar a Eliseu Teu servo Meu marido Morreu E tu sabes Que ele temia o Senhor Mas agora Vem um credor Que está querendo levar Os meus dois filhos Como escravos Eliseu então Perguntou Como eu posso Te ajudar A gente olha Pra um cenário De uma mulher Viúva De uma mulher Que estava com Seus dois filhos Prestes a serem Vendidos Uma mulher Que estava passando Por um momento Muito delicado Quem aqui tem filho? Eu estou no meu Quinto filho gente É uma obra missionária Que a gente está tendo Lá em casa Entendeu? O que está acontecendo Lá em casa Nós temos cinco filhos E Eu vim de Kissimme Pra cá ontem Estive ministrando Lá na Lagoinha De Tampa E um dos meus filhos Eu deixei lá Só vim com dois Nessa viagem Um está aqui no Kids Vamos entrar na interseção Pela amiga da salinha Hoje Ele é Pedro gente O nome já explica tudo Então assim Glória a Deus Mas Eu deixei um Kissimme Com a minha amiga E eu já vim pra cá Acho que eu já mandei Tanta mensagem pra ela Como que está Como que não sei o que E aí Ele comeu Ele dormiu Ele escovou o dente Ele não Pai e mãe É desse jeito Pai e mãe Fica Pai e mãe Não desliga Aí tu pensa Tu perde teu marido E os teus filhos Eles não só vão ficar Na casa da tua amiga Eles vão ser vendidos Pra serem escravos Além de tu não ter Mais nenhum domínio Sobre a vida deles Tu sabe que vai ser Uma vida sofrida Escravo Não é um mar de rosas Escravo não tem o que comer Escravo apanha Escravo trabalha E trabalho é muito Se a gente Se a gente Já tô me considerando americano Se vocês aqui na América Já trabalham muito Sai cedo Volta tarde Ai meu Deus É muito trabalho Mas pelo menos No final do dia Tem a sua casa Sua esposa Imagina um escravo Então aquela mulher Ela tava numa situação Triste Ela tava numa situação Delicada Só que aí a gente Percebe que ela foi Na pessoa certa Aquela mulher Ela foi na pessoa certa Ela foi numa pessoa Que poderia resolver O problema dela E hoje eu tô aqui Pra te dizer Você está de frente A pessoa certa A pessoa certa Está nesse lugar Você poderia ter escolhido Qualquer outro lugar Pra procurar a solução Dos teus problemas E você não ia encontrar a solução Mas hoje você decidiu Sair da sua casa E se encontrar com Jesus E ele é maravilhoso E ele é aquele Que é capaz De nos dar os direcionamentos Pra nossa vida Então aquela mulher Ela vai na pessoa certa E ela fala Meu marido Ele temia Deus Então o que a gente vê aqui Que era um homem crente Um homem que temia Deus E que morreu na batalha E aí eu começo a perceber Que muitas vezes A gente ia passar Pelas mesmas coisas Do que as pessoas Que estão lá fora Eu começo a olhar Que muitas vezes Os problemas Que nós, pastora Temos aqui dentro Da igreja Uma crise no casamento Uma conta atrasada Uma falta de recurso Uma doença Um filho dando trabalho É a mesma coisa Que o povo lá fora Tá passando A diferença é que A gente tem com quem passar A diferença é que A gente pode passar Pelas mesmas coisas Mas a gente tem a certeza Que nós temos um Deus Que passa cada uma Dessas coisas com a gente Nós temos um Deus Que nos avisou Ó, no mundo Vai ter uns perrengues chiques Como o irmão falou O pastor falou Vai ter uns perrengues chiques Mas fica firme Tem de bom ânimo Eu venci o mundo Nós temos uma esperança O povo lá fora não tem O povo lá fora Ele procura em bares Ele procura em prazeres momentâneos Aquilo que somente Jesus pode fazer Então aquela mulher Ela poderia ter ido reclamar Poderia ter fazendo um post No Instagram Gente, vaquinho online Tô precisando de dinheiro Meus filhos vão ser vendidos Mas ela foi na pessoa certa O teu servo Era um homem que temia Deus E agora eu tô nessa situação Eu fico olhando pra esse cenário E eu percebo que Eliseu Ele poderia ter feito qualquer coisa Ele poderia ter chegado e falado assim Quanto que é? Tá? Eu vou te aposentar aqui Pelo trabalho do teu marido Não, a gente vai se reunir Ele poderia ter feito qualquer coisa E assim é com o nosso Senhor Nós temos um Deus todo poderoso Que Ele é capaz de mudar Nossa situação Do dia pra noite Num estalar de dedos Ao teu falar As coisas acontecem Só que quantas vezes Ele nos torna cooperadores do milagre Quantas vezes Ele nos chama Pra participar daquilo com Ele Quantas vezes Ele fala Ei, eu não preciso que tu seja Algo que tu não é Eu preciso que tu coloque Tudo que tu tem nas minhas mãos Eu preciso que tu coloque O teu ser nas minhas mãos Eu não preciso que tu esteja Mais capacitado Mais eloquente Mais rico Mas eu preciso apenas De um coração Disposto a me obedecer E então Eliseu chega E ele pergunta pra aquela mulher Ainda no versículo 2 Diga-me O que você tem em casa? Eu queria agora que vocês fizessem Aquilo que a gente ama fazer no culto Olhar pra pessoa que tá do lado A gente adora, né? Muito bom Olha pra essa pessoa que tá ao seu lado É profético isso Abre essa boca de profeta agora E fala assim O que você tem em casa? Minha esposa, diz o pastor Quem tem esposa tem tudo, pastor É verdade Eu concordo Olha pra outro lado agora Pro outro crente que tá aí O que que você tem em casa? A gente tá dando risada Mas essa é uma pergunta muito séria Essa é uma noite Que a gente vai sair desse lugar transformado A gente não vai sair da mesma forma Que a gente entrou A gente vai olhar Pro que a gente tem na nossa casa E vai colocar à disposição do reino Então ele pergunta O que você tem em casa? E ela respondeu Tua serva não tem nada Além de Eu olho pra essa mulher E eu falo assim Que mulher é essa? A tua serva não tem nada Além de Uma vasilha de azeite Eu percebo que essa mulher Ela tinha mil motivos Pra falar de todos os problemas dela Mas ela não se atentou Pra aquilo que ela não tinha Ela tentou porque ela tinha Eu tenho uma vasilha de azeite Aí a gente vai olhar Uma outra mulher Que tinha tudo Chamada Eva Eva tinha tudo Acesso a tudo E ao invés dela se atentar Por tudo que ela tinha Ela se atentou Pra aquilo que ela não tinha Quantas vezes a gente está vivendo Exatamente igual a Eva? Tem tudo O que o pastor falou? Perrengue chique na América Aí a gente tem tudo A gente está vivendo o sonho Que a gente queria estar vivendo A gente veio pra cá A gente está vivendo o que a gente plantou A gente está fazendo Mas aí a gente está o que? Olhando o que não tem E aí Deus está te perguntando O que que tu tem em casa? A palavra de Deus diz Ser fiel no pouco Não é quando eu tiver Quando eu chegar em tal lugar Quando eu tiver mais dinheiro na conta Eu e meu marido A gente estava conversando nesses tempos E aí o meu marido é muito louco, gente Quem conhece meu marido aqui? Glória a Deus Ele tem muito projeto Ele tem muita coisa Ele tem muita energia Te amo, amor De novo E aí o meu marido Ele termina um projeto Já começa outro projeto A gente acabou de terminar Uma tour pelo Brasil Foram 43 dias Eu participei de 34 Porque a minha médica Mandou eu voltar Falei, Mariel Eu vou te lembrar Que tu está grávida, né, querida? Então, assim 34 dias 30 administrações Todas as capitais do Brasil A gente teve E é uma loucura Porque o Guilherme Ele chega e fala assim O ônibus custa 180 mil reais E eu E quanta gente tem mesmo? Deus provará E ele anda em fé E aí a gente estava conversando Ele falou assim Amor, sabe por que Que eu faço essas loucuras? Porque se eu tiver Os 180 mil reais Na minha conta O senhor vai me entregar Um projeto de 1 milhão e 800 Quando eu tiver esses 1 milhão e 800 O senhor vai falar assim Ó, Guilherme Agora eu quero 10 milhões É o projeto inteiro Porque ele não quer Que a gente tenha nenhum Foi com a minha força Foi com o meu dinheiro Foi com o meu braço É a mão dele Que sustenta Aquele que dá o projeto Ele vai patrocinar Ele vai prover Ele vai aliançar Com as pessoas certas Ele não precisa Do teu recurso Ele precisa Do teu coração Essa igreja Eu tive nela Foi um ano atrás Não foi, pastora? Isso daqui é um milagre Não faz sentido Faz milagre É um projeto Que começa Aí manda trocar E aí Só quem é pastor Meu sogro é pastor Então eu estou bem por dentro Desses perrengues chiques de pastor Se a gente acha Que a gente tem perrengues chiques Ai, glória a Deus Perrengue do pastor É Deus mandar trocar Para um templo Três vezes O valor Do que a gente estava E a gente andar em fé E obediência E aí eu estou aqui Para dizer para a igreja Igreja não é o teu dízimo Que sustenta a igreja É a mão de Deus Que sustenta E é por isso que tem pastores Que não temem a circunstância Pastores que confiam na mão do Senhor Dão grandes passos de fé E vivem coisas extraordinárias E a gente E a gente Coparticipa do milagre A gente tem a oportunidade De coparticipar do milagre Então era isso Que aquela mulher Estava vivendo Ela falou assim Olha, não tenho Além de as vasilhas Ele fala assim Então agora tu vai ir lá Na tua vizinhança E aí tu vai pedir Um monte de pote emprestado Pede um monte de vasilha emprestado Pede um monte de vasilha Pede pote E aí eu começo a ver O que que acontece Que Deus começa a tratar Nosso coração Que no momento desse Uma mulher Viúva Os filhos Gente, acho que eu olhava pra eles E eu falava assim Tu entendeu o que que eu falei? Querido Eu vou desenhar É porque assim Meu marido morreu Tô viúva Dois filhos pra cuidar Presta a ser vendido Pouco de azeite Por que eu saí Pedindo vasilha emprestada? Tu quer que a vizinhança inteira Veja a minha vergonha, né? Que eu saia pedindo tudo Pra que todo mundo saiba Que eu tô na pindaíba E quantas vezes é isso Que o Senhor vai fazer? Sabe pra que que vai fazer Com que a gente quebre Nosso orgulho E chame um monte de gente? Pra que esse monte de gente Testemunhe o que Deus Vai fazer na nossa vida Aí um monte de gente Tá sabendo Ela pediu vasilha emprestada Vamos ver o que que ela vai fazer Com essas vasilhas aí Que a gente tá emprestando pra ela Aí entra a parte mais sobrenatural Pra mim Gente, essa mulher Ela tinha que tá aqui Pra me ensinar a ser mãe Que ela bota os filhos Enlutados Pra encher vasilha com ela Eu nunca tava conseguindo Levar meu filho pro Kids Que é legal Entendeu? Falei, Aline Em nome de Jesus Me ajuda aqui, irmã Deixa Deus te usar Aquela mulher Ela coloca os filhos Pra viver o milagre Com ela dentro de casa Porque a palavra de Deus Diz, nos conta Aqui em 2 Reis Que Eliseu chega e fala Pra ela Bem assim, ó Pega essas vasilhas Emprestadas com todo mundo Entra na tua casa Com os teus filhos E aí eu começo a perceber Que é tu e os teus filhos É tu e a tua casa Que vai vivenciar o milagre O povo todo vai ver A manifestação do milagre Agora quem vai viver o milagre É tu e os teus O Senhor tem reservado milagres Pra serem vividos Dentro de casa Quantas vezes a gente olha Pastores gigantescos E a gente começa Meu Deus, que história maravilhosa Hoje eu tava De manhã eu estive Na igreja Ives E tava ouvindo A pastora contar o testemunho Lá do pastor Vitoru Que não tinha não sei o que Comia um ovo Em quatro pessoas E fala assim Gente A gente olha Pra vida da pessoa A gente não imagina O que aquela pessoa viveu A gente olha A ponta do iceberg E fala assim Uau Que extraordinário Que ele tá vivendo Mas só ele E os dele Viram o milagre acontecer A gente vê A manifestação do milagre Agora a nossa casa Participa do milagre Com a gente Será que a nossa casa Tem participado Dos nossos milagres Com a gente Será que quando a gente Tá prestes a viver Algo poderoso Com o Senhor A gente chama os nossos Pra participar Eu falo porque eu sou mãe E a gente tem um culto Às cinco da manhã E várias vezes Eu já falei Amor Vou deixar as crianças dormindo Não vai Vai todo mundo Com a gente Pra igreja Eles vão lembrar Que eles vinham Pra igreja De madrugada E que viveu Agora quantas vezes A gente tá aqui Não, meu bebezinho Não quer ir no culto Eu não vou Não, mas é porque Hoje o kids Não vai funcionar Então eu vou ficar em casa Não, mas é porque Aí Tu pega e deixa A criança em casa E vem aqui E vive um milagre top Sozinho O Senhor Ele não quer isso O milagre Que ele quer fazer Ele quer fazer Tu e os teus Tu e a tua casa Quantos de nós Batemos no peito Declaramos Principalmente Em momentos de lutas Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor E aí Na primeira oportunidade Deixa a casa lá E vem pra cá E vive só aqui Deus não tá Nos chamando pra isso Ele tá nos chamando Pra coparticipar De um milagre E a nossa família Vê de perto Deus que a gente serve É o nosso filho Passar pelo nosso quarto E nos ver orando É aquela mãe Que fala O meu filho não ora Não lê a Bíblia Mas ele não tem visto Tu orar e lê a Bíblia É aquela mãe Que não quer gastar tempo Que deixa o filho O dia inteiro na tela E o Senhor tá falando Gasta tempo Faz devocional Ora com teu filho Uja teu filho Blinda teu filho Senhor guarda a entrada E a saída do meu filho Desde agora E pra todo sempre É aquela família Que senta E que come cada um Numa hora E eu não sei Por que o Senhor Tá me levando Pra esse lado Mas é aquele povo Que senta E ao invés de A primeira coisa Que faz Render graças Ao Senhor Pelo momento De comunhão Pelo alimento Que ele tá dando E eu amo Falar sobremesa Um alimento Que ele tá dando Não só físico Mas um alimento Pra nossa alma Quando a gente tem Comunhão com os nossos Um alimento Pro nosso espírito Quando a gente Agradece E entende Que tudo veio dele E aí a gente Senta na mesa Começa uma discussão Mexe no celular Faz não sei o que O Senhor Tá nos chamando Pra viver milagres Dentro da nossa casa A gente já tá Assim caminhando Pro fim Essa mulher então Entra em casa Fecha a porta Derrama do azeite E ela começa A encher as vasilhas Ela chama o filho Enche aí Chama outro filho Enche aí Vai enchendo Vai enchendo Vai enchendo E aí eu começo A perceber Que quantas vezes A gente tem Um pouquinho de azeite Em casa E a gente quer guardar Pra uma oportunidade A gente quer guardar Pra visita A gente quer guardar Pra aquele momento E o Senhor tá dizendo Abra a mão Do pouquinho de azeite Que tu vai ver Um milagre extraordinário Acontecer Eu imagino Que pra aquela mulher Abrir aquela garrafa De azeite Começar a colocar Em vasilha Precisou muita fé Porque Eliseu Só deu os primeiros passos E às vezes Deus faz exatamente Assim com a gente O Senhor chega E fala Vai pra tal lugar Pega tal coisa Mas ele não fala Que ele vai fazer Ah, pede vasilha Impressada Que tu vai botar Azeite Vai multiplicar Tu vai pegar Não, ele não fala O que vai acontecer Pede vasilha Impressada Vai e enche E ela teve Que abrir mão Do que ela tinha Quantas vezes O Senhor Ele tá olhando Pra nós E falando Abre mão Desse pouquinho Porque o que eu tenho Pra ti é muito grande Não sei se vocês Já viram Aquele meme Que é uma criança Com um ursinho Assim Pequeninho De frente Pra Jesus E Jesus Com um ursão Gigantão Atrás Isso é a nossa vida Quantas vezes A gente tá Pegado No ursinho Pequeninho E o Senhor Com um ursão Pronto pra nos dar Quantas vezes A gente só tá Precisando Abrir mão De uma coisa Pra que muitas coisas Sejam destravadas Na nossa vida Quantas vezes A gente tá Precisando entregar Um pouquinho a mais Pra que a gente Veja o milagre Acontecer O sobrenatural Ele é provocado Quando a gente Ora o Pai nosso A gente diz Que seja feita A tua vontade Aqui na terra Como já foi feita No céu Nós queremos viver O natural Tudo bem Tá disponível O natural Pra todo mundo Agora aqueles Que querem viver O sobrenatural Eles saem Dessa atmosfera Aqui Eles saem Da visão Aqui Eles começam A viver Assim Deus Qual que é O próximo passo Senhor O que é Pra eu fazer O que é Pra eu dar O que é Pra eu começar Qual é O projeto Novo Qual é O novo Passo Qual é O próximo Caminho Qual é A pessoa Que o Senhor Tá querendo Agora me levantar Pra falar Pra ela A gente Começa A entender Que todo Natural Ele é A porta De entrada Pro Sobrenatural Teu trabalho Natural A porta De entrada Do evangelho Os recursos Naturais A porta De entrada Pra projetos Pro reino Todo natural Ele é A porta De entrada Pro sobrenatural E a gente Que vai escolher Se a gente Vai acessar Ela ou não Vou contar Rapidinho Pra não Atrapalhar Aqui no meu tempo Porque tem que Encerrar Dois anos Atrás Eu fiz Um propósito Eu Tinha uma mania Sabe Gente Confessando O pecado Pra igreja Eu comprava Muito Glória a Deus Jesus Me libertou Mas era assim Comprou online Aqueles negócios Sabe Shopping Moedor de alho Chegava lá em casa Sei lá Chegava qualquer coisa Eu queria ficar comprando Eu vinha pros Estados Unidos Eu levava Guardanapo de papel Sabe aqueles Loucura Louca E aí eu sei Que um dia O Guilherme A gente tava noivo Meu marido Pegou e falou assim Mariel Cinco pares De sapato Cinco A gente foi num outlet Tava muito barato E aí Ele pegou Cinco pares De sapato Pra que isso? Precisa disso? Tem necessidade? Falei Amado Necessidade não tem nenhuma Eu poderia andar com a sandalia De Jesus o resto da vida E uma mulher Que compra sapato Por necessidade Lindo A gente compra Porque a gente gosta Então eu comprei Porque tava barato Eu sei que ele pegou E começou E aí eu fiquei ofendida E fui reclamar Pro meu pai Bem mimado Jesus Olha que absurdo O que ele tá falando De mim Como se eu fosse consumista Eu sou super controlada Com as minhas finanças Eu nem sou casada Com ele ainda Eu tô noiva dele Ainda é o meu dinheiro Imagina o quanto Foram nós Como que vai ser Senhor Só que aí eu peguei E falei Mas Senhor Eu vou me colocar Aqui na disposição Se de fato Eu sou essa pessoa Me trata Foi o que a gente falou Seja o vaso Na mão do oleiro Falei assim Senhor me trata Eu vejo muita gente Falar assim Ah eu vivo pela fé Eu vivo na dependência Do Senhor Pessoas que muitas vezes Não tem recurso E vivem sem saber O dia de amanhã Como que eu vou pagar Conto Como que eu vou fazer Como que eu vou comprar E aí eu falei assim Senhor eu quero dar um passo a mais Eu quero ter a oportunidade De comprar E ainda assim Escolher depender de ti Eu quero poder Ir lá na loja E falar assim Meu Deus Eu quero cinco E não comprar nenhum E esperar um milagre Da tua parte pai Eu quero viver milagre Eu quero Eu quero provocar Esse sobrenatural Eu quero depender de ti Como nunca antes E aí eu fiz um propósito E Deus ia falar agora Com as mulheres Quem sentiu no coração Faz um ano Sem comprar nada Só ouvi os homens Gente eu não ouvi uma mulher Glorificar Aleluia Gostou Um ano Eu não podia comprar Nada Não era Ai não vou comprar sapato Não era nada Eu só podia comprar Itens de higiene pessoal E coisas para os filhos Que eu não tinha opção E não Eu não ficava comprando Igual uma louca Porque daí todo mundo Ah daí tu compra Muita coisa Não Aí eu era Eu estava bem controlada E foi o ano Do meu casamento Então tu pensa Tu vai fazer lua de mel Tu vai fazer não sei o que E não poder comprar nada Para levar Aí eu quero perguntar Faltou alguma coisa? Além de não ter faltado nada Eu vivi os maiores milagres Com Jesus Eu vou contar rapidamente Aqui também Um dos milagres Que foi aqui na América Lá em Kansas Um dos milagres Mais poderosos Incríveis E vocês vão ver Como que nosso Deus Ele está atento Aos nossos detalhes Ele não está Com o olho dele tapado Ele não está Com os ouvidos tapados E muito menos Com a mão dele encolhida Ele quer somente Nosso coração Dia das mães Eu compro uma joia Dos meus filhos para mim Porque Joia a gente guarda Para o resto da vida Eu tenho que administrar O dinheiro Aquela coisa Então eu compro algo Que Flor morre Vamos pensar Por esse lado E aí Todo ano eu comprava Chega Eu estava lá em Kansas Abril A mulher lá da joia Me mandou mensagem E aí Mariel Vai querer comprar Esse ano o que Dos guris para ti Aí eu peguei e falei Me manda as opções Eles estavam no propósito Lembra? E aí ela me mandou Uma pulseirinha Assim com uma cruzinha Eu falei Ah pode ser essa daí Quando eu chegar no Brasil Eu te encontro E a gente acerta Fui orar né Jesus Eu não estou quebrando Meu propósito Porque não sou eu Que estou comprando Eu estou só Sendo administradora Aqui nesse momento Fazendo um negócio Para os meus filhos Entendeu? Eles precisam comprar Um presente para a mãe Eu só vou fazer isso Só sou a pessoa Que vou comprar Presente para a mãe E aí fiz essa oração Ridícula da minha parte E tudo bem Falei Quando eu chegar no Brasil Eu resolvo esse B.O. Peço perdão Depois de novo Para o senhor Quando eu pegar Minha pulseirinha Sei que no outro dia De manhã Eu ia pregar Para um culto De oração Da Assembleia Só senhorinhas Só senhorinhas Aquelas Sabe Desse jeito E desse modelo Estava lá E aquele negócio Aquele mover E eu preguei Depois começou Oração Círculo E tal Não sei o que Veio uma senhorinha E falou Senhor Maria Eu não estou entendendo nada Eu comprei um negócio Para mim O senhor Hoje na hora Que eu estava saindo Mandou eu pegar E trazer E te entregar Eu só vou obedecer Era uma pulseira Na hora que aquela mulher Me entregou a pulseira Eu já comecei a chorar Eu já entendi o recado Falei Pai desculpa Desculpa Por ter passado Pela minha cabeça Quebrar meu propósito Por causa de uma pulseira Pelo amor de Deus Me desculpa O senhor me deu a pulseira Não era de ouro Né Deus Assim Tudo bem Eu não quero reclamar Porque eu vou perder Nesse caminho Vai me dar alergia Mas tudo bem Não vou falar nada Vou ficar quieta Só lá dentro de mim Pensando isso Ok De noite Fui pregar em outro lugar E o Guilherme numa igreja O Guilherme foi Pregou na igreja Foi uma loucurada Gente atirada no chão E não sei o que E ele chegou Querendo me contar Das experiências Contou, 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 contou Tava lá contando, contando Aí uma hora ele lembrou Que tinha alguém assim Na conversa No monólogo E ele falou E tu amor O que é que tu viveu hoje Eu a glória a Deus Amor Eu vou te confessar Eu ia quebrar meu propósito Eu ia comprar uma pulseira Não sei o que Mas aí no fim Tu não sabe Uma mulher me entregou uma pulseira Eu chorei Eu pedi perdão pra Deus E não sei o que Aí ele Meu Deus O seu verdade Foi na bolsa O que aconteceu Chegou ele com um anel de diamante Desses que vocês ganham De noivado aqui Falou assim Eu estava saindo do culto Uma mulher correu atrás de mim E falou assim Deus mandou entregar o meu anel de noivado Pra Mariel É o anel que eu uso até hoje De noiva de Cristo Porque foi ele que me deu Na hora que o Guilherme Me entregou aquele anel Vocês não estão entendendo tanto Que foi que eu chorei Ele me deixou chorando Porque ele falou Ela não vai parar de chorar Eu vou dormir e deixar Eu chorava Eu chorava Eu chorava Eu falava assim Senhor, pelo amor de Deus Senhor é muito bom Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Eu estava aqui querendo comprar uma pulseira Olha o que o Senhor faz No outro dia Pra encerrar a história A filha do pastor Foi me levar no aeroporto A gente já estava indo embora E na hora que a gente chegou Na frente do aeroporto Ela falou assim Ai Mariel Só que Deus pediu Pra que eu comprasse algo E te entregasse Era só um colarzinho Da Tiffany Aquele de coração Que a gente ama Ela falou assim Deus Eu estava indo dormir E ele me incomodou E falou Antes de levar ela no aeroporto Compre um colar pra ela E entrega pra ela Então o que eu quero te dizer Que enquanto eu estava pensando Numa pulseira O Senhor já tinha preparado Pulseira Anel Colar Constrangimento Coração quebrantado Ele já tinha tudo preparado Não me faltou nada Isso foi Três milagres Um atrás do outro Mas foi um ano De puro milagre Um ano que eu olhava uma coisa Ele achava bonito Nem pensava nada Nem pedia pra Deus E aí o que que acontecia Chegava na minha casa Alguém me dava Alguém vinha Mariel Deus mandou eu comprar Deus mandou eu fazer Deus não sei o que E eu aprendi a depender de Deus E além de tudo Eu saí mais que vencedora Porque eu saí tratada Eu vim pros Estados Unidos agora Com bagagem de irmão Irmãos Quem pode dar um glória Pela minha vida Eu vou voltar Com bagagem de irmão Glória a Deus Alguém que se coloca Na disposição de ser tratado Alguém que entende Eu tenho falhas Eu tenho meus defeitos E eu não quero permanecer assim Senhor eu quero viver o sobrenatural Eu quero ser lapidada Eu quero ser moldada Eu quero viver pra tua glória E aí a gente olha A partir ali no versículo 7 O que acontece Ela vai, ela enche Um pouquinho antes na verdade Fechou-se em casa Com seus filhos E começou a encher as vasilhas Que eles lhe traziam Quando todas as vasilhas Estavam cheias Ela disse a um dos filhos Traga-me mais uma Mas ele respondeu Já acabaram? Então o azeite Parou de correr O que que acabou? Não, as vasilhas Só pra ver se vocês estão acordados ainda O que acabou foi as vasilhas O azeite parou de correr Quando as vasilhas acabaram Não foi o azeite que faltou Eu quero declarar sobre a sua vida Que não é o azeite que vai faltar O azeite ele não vai faltar O Senhor vai te entregar experiências O Senhor vai te dar milagres O Senhor vai te dar recursos Pra encher vasilha Não é pra guardar no armário É pra passar adiante E aí a gente vê o versículo 7 Ela foi e contou tudo ao homem de Deus Que lhe disse Vá Venda o azeite E pague as suas dívidas E você E os seus filhos Ainda poderão viver do que sobrar Eu tô aqui nessa noite Pra te dizer que o Senhor Ele não tá preocupado Com o teu problema do momento Ele não tá preocupado Com o desespero do momento De meus filhos vão ser vendidos Ele não quer só resolver esse problema Ele quer te garantir o futuro Aquela mulher foi pra Eliseu Querendo resolver o problema da dívida Ele foi lá e deu a ela Os instrumentos Pra que o milagre de Deus acontecesse E ela garantisse o futuro inteiro Da família dela Você e os seus filhos Viverão em paz Viverão tranquilos Um passo de fé Um passo de obediência Alguém que largou o controle Eu não quero entender Eu não quero entender Nós cantamos uma canção que diz A resposta é que Eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei Vai ser perfeito Como tudo que Ele faz Eu queria convidar vocês A se colocarem de pé nessa noite Essa é uma noite que o Senhor está Nos trazendo à memória Coisas que nós temos na nossa casa Nosso propósito aqui na terra É conhecer Jesus E tornar Jesus conhecido Nós precisamos conhecer Jesus Prosseguir em conhecer Jesus E tornar Jesus conhecido Jesus Ele não veio Não morreu naquela cruz Pra que a gente ficasse de boca fechada Ele veio nos dar salvação E o máximo de pessoas Precisam receber essa salvação também O que Ele fez Já foi pago Agora chegou a nossa vez De propagar o reino dEle Aqui nessa terra Assim como os primeiros apóstolos Discípulos que implantaram igrejas Eles fizeram isso Pra que o povo não morresse E dois mil e vinte e três anos depois Nós estamos aqui Ainda ouvindo a palavra do Senhor O Senhor conta com a gente O Senhor Ele quer fazer milagre Com o que a gente tem Não é quando eu tiver seguidor Eu abro live Não é quando tiver visibilidade Eu vou fazer Não é quando eu tiver eloquência Quando eu Não é quando sobrar um tempo Olhe hoje Pro que você tem em casa E coloque tudo Que você tem em casa A disposição do reino de Deus Coloque todo o azeite Que parece que é pouco Senhor é tudo Que eu tenho É tudo o que Ele quer Ele não quer que a gente Aceite Jesus Se você está aqui nessa noite Você já aceitou Jesus Porque você está num domingo Na casa de Deus Jesus é aceitável Jesus é maravilhoso O que Ele fez é extraordinário O que Ele te convida nessa noite É entregar a sua vida pra Ele Entregar o seu azeite pra Ele Entregar o seu coração pra Ele Entregar o seu orgulho pra Ele Eu sei que existem pessoas aqui Que estão falando Pensando Essa mensagem foi pra mim Eu não sei como você entrou nesse lugar Eu não sei se você entrou nesse lugar Cheio de si Querendo ensinar o Senhor como agir Querendo fazer com as suas próprias forças Eu estou aqui pra te dizer Que até hoje tu fez com as suas próprias forças E está cansativo E dói fazer com as próprias forças E cansa fazer com as próprias forças Mas Jesus disse que o fardo dele É leve O fardo dele é leve E essa noite Ele quer tirar esse fardo cansado Esse fardo pesado das suas costas E te dar um fardo leve Essa é uma noite que Ele vai chamar aqui na frente Agora As pessoas que entenderam Eu quero ser como essa mulher Eu quero ser como essa viúva Eu quero provocar o sobrenatural Eu quero viver o sobrenatural Eu quero cooperar com os milagres Eu quero viver coisas Eu quero viver coisas extraordinárias Eu quero viver o meu futuro Eu convido você a vir aqui na frente Eu quero orar pela sua vida Aleluia Aleluia Glória a Deus Oh, aleluia Jesus Oh, Espírito Santo de Deus Eu sei que tem mais pessoas E desse altar está fluindo uma graça Está fluindo uma habilitação Oh, aleluia Jesus Glórias ao teu nome Jesus Orar vai, erecão Orar vai Vivo do que creio Vivo do que creio E a trover de novo Eu creio em ti E a tempestade E a tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus É entregar o controle das pessoas É entregar o controle das pessoas E nas mãos dele Porque ele quer fazer infinitamente mais E esse passo de fé Ele está movendo Ele está movendo Eu quero convidar a igreja A estender as mãos para cá Eliseu, ele poderia ter resolvido Talvez o problema daquela mulher Mas ele deixou com que ela se movesse Essa é uma noite Que o Senhor está dando a oportunidade Da gente se mover Em direção ao nosso milagre E portanto eu queria que a igreja Orasse por essas pessoas Que com ousadia Com fé Com intrepidez Vieram aqui na frente E tomaram uma decisão De entregar o controle Nas mãos daquele que pode fazer Eu declaro sobre a vida dessas pessoas Que hoje começa um novo tempo O novo de Deus está aqui neste lugar Está sendo liberado deste lugar O novo de Deus Que somente aqueles que entendem Que há uma dependência no Senhor Que andar em fé É não agradar muitas vezes Quem está ao redor Mas agradar o Senhor Que andar em fé Muitas vezes não vai fazer sentido Mas vão viver milagres Vão colher milagres Vão plantar em fé E vão colher milagres Plantar em fé E colher milagres E essa igreja Nessa noite Está como testemunha Nós ouviremos Testemunho Dessas pessoas Pessoas que nessa noite Se colocaram Na presença do Rei dos Reis Do Senhor dos Senhores E entregaram O controle na mão dele Jesus muito obrigada Por tudo que nós vivemos Pai Obrigada por essas pessoas Blinda o Senhor Blinda-os Guarda a entrada Guarda a saída Desde agora e para todos sempre Que eu possa voltar Nesse lugar E ouvir testemunhos Extraordinários Do que o Senhor fez Também te peço Pai Por aqueles Que talvez Ficaram com receio De vir aqui na frente Pedindo que nesse momento Teu Espírito Santo Venha trazer Pai A revelação Venha constranger corações E que essa pergunta Fique na cabeça Dessas pessoas Durante toda essa semana O que você tem em casa E que elas decidam Entregar aquilo que elas têm em casa Nas tuas mãos Porque somente o Senhor É capaz de multiplicar Em nome de Jesus Nós te louvamos E te agradecemos Amém E amém Eu tenho você Eu vaguei E eu vaguei O mundo afora Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Só faltava eu perceber Aleluia Queremos fazer mais uma oração Essa noite Antes de irmos para casa Eu gostaria que você Fechasse os teus olhos Colocasse a tua mão No teu coração E repetisse comigo assim Senhor Jesus Muito obrigada Pela palavra Obrigada porque ela Encontra morada Em meu coração E hoje Senhor Estou aqui Para dizer Que eu sou teu Que o Senhor possa Morar no meu coração E que eu tenha coragem De gritar para o mundo inteiro Eu quero ouvir Que o Senhor É o meu único E suficiente Salvador E eu que um dia Andei nos seus caminhos Mas por algum motivo Me afastei Arrependido Eu volto Na certeza Que o Senhor Me recebe Ainda com os teus olhos Fechados A tua mão no teu coração Eu vou pedir Eu vou pedir a você Quando eu contar até três Para levantar a sua mão Somente eu Vou levantar Abrir os meus olhos Você não vai estar Levantando a sua mão Para nenhuma igreja Para nenhuma placa Você vai estar Levantando a sua mão Para Jesus Declarando para Ele Que hoje você decide Abrir o teu coração E declarar Que Ele é o teu Senhor Publicamente E eu vou abrir Os meus olhos Todo mundo Com os olhos fechados Quando eu contar Até três Levanta a tua mão Para que eu possa Olhar e orar Por você Em um Dois Três Temos alguém Aleluia Temos uma vida Que levantou Sua mão Para Jesus Se você está online E essa mensagem Entrou no teu coração E você também Quer decretar ao Senhor Coloque aí Nos mensagens Comentários Hashtag Eu decido Por Jesus Que um dos nossos Moderadores Vão entrar em contato Com você Para também estar Orando pela tua vida Aleluia Você que levantou A mão Pode vir aqui na frente Gostaria de estar Orando por você Abençoando a tua vida Amém Senhor Jesus Muito obrigado Ó Deus Muito obrigada Pelo teu amor Obrigada por esta palavra Palavra Senhor Que possamos realmente Senhor Cada dia Estar Analisando Sobre aquilo que temos Em casa Em gratidão Tendo fé Que o Senhor Irá fazer milagres Não é sobre o que O virá É o hoje E nós te agradecemos Desde já Em nome de Jesus Que o Senhor Leve cada um de nós Senhor Debaixo da tua proteção Guarde Senhor Guarde Senhor Em nome de Jesus Amém Aleluia Queremos agradecer A Mariel Muito obrigada Por mais uma vez Derramar esta porção Sobre nós Que o Senhor te abençoe Abençoe Guilherme Lá onde ele está As crianças Em nome de Jesus Nós estamos ali No welcome As mesas com material Vão ali Abençoe Seja abençoado E vive a melhor semana Da tua vida Em nome de Jesus Fui E fica feliz E fica feliz Eu valhei E eu valhei